Pastor, está acontecendo coisas muito estranhas no mundo. Aquela morte dos bois. E agora a morte das pessoas na África. O senhor tem alguma coisa a dizer? É, bem. O que eu posso dizer é que é estranho, né? É, 10 mil bois morreram de uma hora para outra. O pessoal já deu a explicação, né? Que eles sentiram calor e todo mundo morreu de uma vez. Agora lá na África ninguém sabe o que aconteceu ali, não. Muita gente morreu tudo de uma vez, não foi? Se fosse veneno, ia morrer de um em um. Se fosse tiro, era guerra. Se fosse... Ninguém sabe o que foi que houve. Será que foi um vampiro que atacou eles? Será que foi espíritos? Aqui na Paraíba aconteceu coisas estranhas, pastor? Sim. O que foi que aconteceu na Paraíba? Morte de mais de 10 mil caranguejos. Vismarinha. Foi, morreu tudo de uma vez. Aí qual foi a explicação dos homens? Que os caranguejos morreram por falta de sal na água. Legal. Está explicado. Está, está, está. Os bois morreram porque calor... Morreu. Morreu. Tem pássaros também, né? Que estão morrendo, né? Vamos orar pelo mundo, gente. Orar para que Deus ilumine. Será que foi espiritual, pastor? Bem, pode ser um espírito, né? Um espírito de morte, né? Estão acontecendo coisas estranhas, né? Começou há algum tempo atrás, pessoas sendo congeladas na... Pessoas foram congeladas imediatamente, né? Foi até na China, né? As pessoas estavam correndo, aí deu uma frente fria. As pessoas foram congeladas. De uma vez, viraram pedra. Isso há um ano atrás, mais ou menos. Se você colocar no YouTube, vai aparecer, né? Aí, depois, morte de peixes, de bois, golfinhos aparecendo queimados, né? Caranguejo morrendo por falta de sal no mar. Boi morrendo por causa de calor. E agora, na Paraíba, caranguejo morrendo por causa do sal da água. Tem sempre uma desculpa boa, né? As explicações são muito boas, né? Mas eu confesso a você o que eu não sei. Eu não sei se isso é espiritual. Eu estava assistindo um filme chamado Fúria, Planeta em Fúria. Eu gostei muito desse filme. Você pode assistir ele também, tá? Filmaço. Tem grátis aí no YouTube, tá? Agora, a gente sabe que no final dos tempos haverá muitas coisas estranhas, né? Agora, eu acho estranho as explicações, né? Dez mil caranguejos morreram de uma vez só. Não foi veneno. Não foi no cacete. Não foi poluição. Porque lá onde eles morreram não é tão poluído assim. E os boi que morreram tudo de uma vez só de calor. É interessante demais, né? A gente tem que orar, gente. Estamos chegando no final dos tempos, né? Hã? O som está bom, tá? Está bom, o som está bom. Parou de chover. Pronto. Elonice. Elonice. Então, assim, essas coisas, talvez a explicação de tudo isso já esteja dentro de nós. E nós não querem aceitar, né? A Bíblia diz que no final dos tempos haveria muitas coisas assim, né? Inclusive, a roda grande passando dentro da pequena. As inversões de valores, né? Isso pode ser a inversão do campo eletromagnético da Terra. Mas lembre-se que nós somos a igreja. E a igreja tem que fazer alguma coisa. O que a igreja tem que fazer? Tem que orar, velho. Né? Você tem orado para que Deus abençoe as pessoas? Hã? Agora, para mim, isso é muito estranho. Estranho? É. Como é que mais de 10 mil caranguejos morrem de uma hora para a outra? Bip! Como é que 10 mil bois morrem de uma hora para a outra? Bip! Como é que as pessoas estão tudo comemorando e de repente todo mundo morre? Será que foi um relâmpago? É. Que Deus tenha misericórdia. Vamos orar também, né? Para que Deus tenha misericórdia, né? É. Mas está tudo explicadinho, graças a Deus. Eles explicam direito, né? E a gente não sabe. A gente só tem que orar para que Deus tenha misericórdia, né? E tenha piedade. Agora, quando estão acontecendo essas coisas, de repente, um monte de passarinho aparece morto, depois, né? Temos que cuidar bem do nosso planeta, orar, né? Não sujar. Quando eu vejo um saco de plástico, eu já vou lá e pego, né? Veja aí também no nosso canal. Você bota assim, cinturão de Van Allen. Van Allen, com H. Cinturão de Van Allen. Eu tenho muitas explicações boas para você. Cinturão de Van Allen. Aí tem o vulcão querendo estourar. Parece que está todo mundo estressado, né? Mas a igreja está na terra. Seus filhos estão na terra. Seus netos estão na terra. Né? Pastor, eu fiz um pix. Te vi é um pix. A oferta em cumprimento ao terceiro ano da aliança bendita. Por favor, me abençoe. E profetize na minha vida. Vou profetizar agora, tá? E aí, tem que pedir muito a Jesus Cristo. Que ilumine, né? Que ajude. Hã? É mistério. Pode ser um espírito, pastor? Pode. Um espírito. Uma alma revoltada, meter o cacete nos caranguejos. Oxi. É. Mas, independente de tudo isso. Temos que orar e agradecer a Deus. Por estar vivo, né? Orar pelos nossos filhos. Orar pelos presidentes. Pelos poderosos. Para que eles tenham graça e saúde. E comande a gente, né? Bem comandado, né? Tá certo? Mas é estranho, é, né? Mas a Bíblia diz que, no final dos tempos, os poderes do céu serão abalados. O que é que isso quer dizer? Poder do céu abalado? Nunca parou para pensar? No final dos tempos, os poderes do céu serão abalados. Será que é o cinturão de Van Allen? Hã? Veja aí, Limitos do Mar, Jair Wilson de Assis, cinturão energético, Jair Wilson de Assis, cinturão de Van Allen. E dá uma olhadinha também no filme A Planeta em Fúria. Eu posso achar que é espírito também. Espírito faz isso, né? Anjo também faz, demônios. Anjo não matou 120 mil pessoas, né? É. É. Então, é. Falavam, pastor, que dois mil chegará, mas de dois mil não passará. Estamos em 22. É, não vai chegar em três mil, não. Então, a gente tem mil anos aí. É, tem mil anos para escapar. Né? Você analisar direitinho, diria assim, dois mil chegará, mas de dois mil não passará. Certo. Mas até dois mil, novecentos e noventa e nove dias, é dois mil, né? É. Então, nós temos mil anos aí para... Uhul! Eu acho que é um negócio assim dos tempos, né? Assim, que está dando nas pessoas. Então, vamos orar, tanta violência. Ora, gente. Vamos tirar nosso chapéu e vamos orar? Orar pela paz na terra. Orar pela saúde. Bora? Bora. Quem é que vai orar comigo? Diz. Eu! Oh! Quem é que vai orar? Quem é que vai orar? Hein? Deixa eu ver aqui o rapaz para eu abençoar ele. Né? Cadê ele? Vamos orar agora? Vamos orar! Eu tiro meu chapéu e oro ao Senhor para que Deus abençoe a todos nós, homens, pequenos e pecadores fracos. Deus é grande. Que haja paz e saúde na terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque tem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Tenha misericórdia de nós, Senhor, das criancinhas, porque a tua palavra diz que só quando essas criancinhas se calarem é que as pedras vão clamar. Então, enquanto tiver criança nesse mundo, tem legalidade para o Senhor manter o sistema. Então, Senhor, tenha misericórdia das criancinhas, dos bebês. Tenha misericórdia de nossos filhos e netos. Tenha misericórdia de nós, porque somos homens, somos tolos. Mas tu és sábio e poderoso. Tu és o rei das nações. Em nome de Jesus. Amém. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Oh, rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Grande são as tuas obras, Senhor, todo poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos. Ó rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem não te louvará, quem não te louvará, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Deus, Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude e nos ilumine. Pode os montes se moverem pela sua braveza, os rios, as vacas não dão mais leite, nem haja vaca nos corrais, mas, mas, todavia, fazemos menção do Senhor, a Ele toda honra e toda glória. Caminhamos para um futuro onde Deus garante a vida dos céus, as árvores podem se incendiar lá na Flórida, caranguejos podem morrer, pássaros podem cair, pessoas morrem do nada, bois morrem de calor, pessoas são congeladas na montanha de uma hora para outra, mas em tudo nós dizemos, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Nós só sabemos de uma coisa, nós homens, que somos mortais, fracos, frágeis, mas, diante dEle, nós nos curvamos, nós nos dobramos a esse Deus que fez os céus e a terra. Somente a Ti, olhar. Somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás, o que passou, passou, de Cristo eu sou, Ele é meu grande amigo, e Dele também sou. Sua graça redimiu, um pobre pecador, para mim o céu se abriu, dou glórias ao Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar a Ti, Senhor, e não olhar a Ti, Senhor, autor e consumador da fé, Ele é a nossa salvação, Ele é a salvação de todos que nele esperam. Espera, pois, no Senhor, espera em Deus, porque Dele vem a Tua salvação. Amém. Amém.